Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Mago das Gudes E aí galera tudo bem com você e sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Gudes E galera é o seguinte no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui nesse mega triângulo insano meu parceiro Se liga no tamanho desse triângulo aqui Vocês aí que estão do outro lado da telinha não tem muita noção desse triângulo Mas galera é muito grande aqui esse triângulo Vai o que é três palmas? Começa aí vai Não é de fora de fora Estica esses dedos menino Oh menino eita esse palmo errado Eita desmontando tudo Meu amor pequeno Não está errado esses palmos seus aí Vai o outro põe oh Vai o outro Dois Eita esse palmo pequeno Tem quatro palmos Mas se for o meu tem dois e meio Deixa eu ver aqui Oi Um Dois Tem três Galera estamos aqui com participação Ele finalmente Felipe E aí Felipe O que é que tem aprontado ultimamente Que não veio aqui mais nunca Já faz um tempinho né que você não veio aqui Mas rapaz Felipe Larga a banda no canal Felipe E estamos aqui com ele Ô Brotinho E aí Brotinho bonzinho Abra a boca Tão bonzinho Muito bem Aqui é com o irmão da radinha E aí tudo bom Pepeu Abra a boca Fidapé E com ele Vitor E aí Vitor bonzinho A hora Olha aí galera Vitor aí está querendo namorada Se você quiser dar uma namoradinha com ele Está aí aí Disponível Eu também estou solteiro Estou na pista então Pode vir E dá certo Estamos aqui com o triângulo Mega é impossível Bora lá estou com o agudo de ferro Sua jogadeira é qual? Bora Sou o primeiro Sou o primeiro Ou será eu Teve um passo Após dois Ou quatro Galera se liga Como está daqui de longe aí Chego só a brilhar e brilhar Chego só bater brilhar Eu não vou nem jogar nelas Eu vou esperar vocês Vai ele Ele Eu vou escolher outra jogadeira aqui galera Porque eu não quero jogar só com o gude Você pode jogar tudo para ali Ou então botar tudo nisso Espera aí espera aí Vitor Você bota tudo aqui dentro desse pote aqui Que gude não importa não a quantidade Vou jogar nisso lá O Otávio aí O Otávio vai o último Joga o Otávio de lá Na próxima Bora bora É só O Vitor foi o segundo a jogar por enquanto É É Pega tu para jogar teto Quem é que tu sabe jogar Vai bora Pega tu para jogar teto Estamos aqui com Ele está jogando Estamos aqui com a participação dele Vitor Vitor que falou Chegou Lembra Vitor que você está preso Vitor Vitor Você está preso Vitor Aqui Aham Você não joga mais porque é triângulo É o é o é o é o é o é o é o ąda Quem foi que jogou ele foi tu Rodrigo tá com a estratégia gigante aí dele Que é jogar com o gudão Analise todas as gudas e vê se não tá fora da linha É, bota dentro do pote aí Bota os outros pote aí também, pode botar tudo aí Um de cada lado Tá preso o menino Vai ao próximo É mentira É eu não posso Bota em outro pote ali aí Porque quem tirar já bota dentro do pote aí Quando a gente tem trabalho pra catar as gudas Olha ele, agora é a vez dele Olha o outro, olha o outro Cadê minha gudas? Tá aqui, tu pegou o pote É, segura É, de onde tá? Não pode botar mais pra frente não É, não pode mais não Ah, e agora deu a pega Ah, também quero de lá Bora nesse escala Vai ao próximo Quem é o próximo? Ele só tem que ser encostado na parede Encoste lá na parede Vai Pipiu Assim? Ei Vai Pipiu 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 errou Agora a vez de Felipe Felipe e suas montanjas Saiu, diabo Saiu Se lascou Me eliminou Me tirou da partida Me der Me agudei Vai, pega seu jogadeiro Pega Quando você eliminar Você vai pegando Não deixa aí não Aí é a jogadeira do cara Cadê seu jogadeiro? Pega seu jogadeiro Não, ele não morreu ainda não Bota seu jogadeiro Ele eliminou lá Lá em cima Errou Pega essas outras jogadas aí Não é sua? Aqui essa agudei que tá fora Tá vendo? Essa que tá fora Essa daqui Essa outra Essa aqui Essa Essa outra É a minha jogadeira Vai, joga, joga Quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem não foi eliminado? Tu não foi eliminado ainda não Não foi? Tirou a culpa Pega sua agude aqui Mas você acertou? Acertou Acertou Ou você tá mentindo? Acertou Ele eliminou Vai, então vá Jogue Ah, essa daí é a minha jogadeira Como assim é a sua jogadeira? É Peguei essa E a que você eliminou foi qual? Essa Nossa Normalmente eu eliminou essa E vou lá Essa jogadeira Lava pra lavar Tu quer roubar aí? É do lado da praia Encosta na parede Pepeu chegou eliminando três gude Pega suas gude Pepeu Bota aqui Pepeu Silvio Santos Olha Não É o Domingão do Faustão Ficou não Aqui Aqui Aguenta De cima Aí Pepeu Você tá dormindo É meu filho Só desce aqui Isso aí E pressiona a sua jogadeira Errou Não consegui eliminar nenhum Vai o próximo Pera aí Pera aí Agora vem de Vitor Vitor não joga não Olha Tu não fica aí preso Vitor Tem que jogar com muita força Vai Vitor Eita Vitor fez a festa agora Olha lá Vitor fez a festa Pegue tudo que tiver aí fora Vitor E pode colocar nesse poto aí De seu lado aí Rodrigo tá aqui preso Pedindo socorro Vai Vitor Vitor chegou Eliminando Tá pancada Insana Vai ver Que tu vai fora Vê Que que tá fora Do triângulo Nada Olha lá o cara lá Olha aí Concorrência lá Olha lá Derrubou um aqui Errou Vai o próximo Vai Pipiu Eita Solte Pare Volte Essa não Por que não Por que não Boabada dela É raro Ficou preso 5 reais Ai que fosse Ficou preso Pede as gulhas Eita Ah não As gulhas Se eliminou Rapaz Eita Pega outra aqui Da trás É isso aí É isso aí Rapaz Tá dormindo Vai Vai Olha ele Ai ai É o Ah tu tá só se enterrando Ali Tá cada vez se enterrando Ficando mais difícil Rodrigo Esse é marronzinho Aqui galera Que tá preso Aí Ah só tá Só tá você né Agora aí O outro Não Só tá ele Sozinho Tirou essa Só tá você Felipe É Então Felipe Ganhou a partida Aí galera Felipe ganhou a partida Porque tem muita gulha E fica difícil De tirar E matei um ontem Ei Jogar essa gulha A parte de vocês Valeu Vamos Galera Vamos diminuir Aqui essas gudas Aqui E jogar no triângulo Normal É o seguinte Nós vamos finalizar Esse vídeo por aqui Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like De vocês Se inscreva aqui No canal E estão juntos Aí para o próximo vídeo Falhou Tchau Fui E aí